O afim é, digamos, um inimigo tolerável. É o mais próximo dentre os inimigos. Quer dizer, essa ideia do genro e do cunhado e da sogra, e do inimigo, enfim, há uma tênue passagem entre essas duas posições. Então, esse cativo é trazido para o centro da praça, você faz um monte de rituais e tal, mas o ponto alto desse ritual é, como disse o Jean-François, o famoso diálogo, o diálogo entre o matador e sua vítima. E aí, o matador chega todo paramentado, com uma borduna paramentada, a famosa Ibirapema. O cativo vem amarrado com uma corda branca, que é chamada, como vocês sabem, de Mussurana, Gonçalves Dias. Foi Gonçalves Dias, que fala da Mussurana ligeira. Então, Mussurana, que, aliás, é uma cobra, e é uma cobra canibal, que é uma cobra que... a Mussurana come outras cobras. Bom, tem uma série de invocações aí. Ele é amarrado com essa Mussurana, e lhe dão pedras, ele pode agredir o seu matador. Mas a maior agressão é essa agressão verbal. E o diálogo é muito interessante, porque não tem nenhuma transcendência. Eu acho que, nesse caso, realmente, essa hipótese, se era bom, faz algum sentido aí, justamente porque o Sintestupim não tem nenhuma transcendência nesse diálogo. E o que eles dizem, justamente, falam só de vingança. O que eles dizem, como você lembrou, é o seguinte, olha, você vai me matar, tudo bem, mas eu tenho amigos e eu tenho os parentes que vão vir me vingar, e vão matar vocês, e vão comer, e, aliás, eu já comi muitos de vocês, etc. Quer dizer, é uma... O diálogo é esse, é um diálogo que só fala da vingança, e só fala de antropofagia. Nesse momento, então, depois dessa troca, o matador, então, esfacela o crânio com a borduna da sua vítima, ele deveria, teoricamente, cair fácil contra a terra, a vítima, e, nesse momento, o matador se recolhe e passa por uma reclusão muito longa que deve, começa, aliás, por ter que vomitar, e o que ele vomita é o sangue da vítima, porque isso é um tema que aparece em todas as sociedades indígenas amazônicas, brasileiras em geral, que, no fundo, o matador é sempre um antropófago. Matar é comer, por definição. Então, esse matador, que vai ser o único que não vai comer dessa vítima, ele é o único que não come da vítima, na realidade, é aquele que mais comeu da vítima. Porque ele, então, apenas terminou essa execução, ele se recolhe, ele começa a vomitar o sangue da vítima, supostamente, e ele tem que se desembaraçar dessa vítima que se incorporou a ele. Então, ele vai, por uma série de jejuns, de escarificações, não sei o quê, ele vai se libertando dessa vítima. Todos os outros que estão ali vão comer a carne ou as entranhas, ou não sei o quê, dessa vítima. E aí 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 E aí